Nike Zoom X Pegasus Turbo 2, o tênis mais desejado pelos corredores Eu sou o Eduardo Suzuki e hoje eu vou fazer o review do Pegasus Turbo 2 Nike Zoom X Pegasus Turbo 2, a Nike gosta de fazer os nomes bem longos E se você quer ficar por dentro de todas as novidades de tênis para corrida Eu sugiro que você se inscreva no canal e marca o sininho para você receber as notificações toda vez que sai um vídeo novo E para todo mundo já vai deixando o seu gostei, assim o YouTube vai sugerir os vídeos do Tênis Certo para mais pessoas Nós fizemos uma enquete há algumas semanas atrás e o tênis mais desejado, o tênis que as pessoas querem comprar É o Nike Zoom X Pegasus Turbo 2, ele ficou disparado em primeiro lugar Eu acredito que esse tênis tenha ficado nessa posição porque ele é um tênis muito versátil Um tênis leve, responsivo, dá para usar em treino, prova Agrada muito as corredoras porque ele tem um conforto muito bom A primeira versão foi um grande sucesso e nessa segunda versão a Nike geralmente faz poucas mudanças As mudanças estão principalmente no cabedal Essa regra não se aplica para todos os modelos, mas geralmente é ano sim, ano não que acontecem as grandes mudanças E nesse vídeo aqui eu vou falar o que mudou aqui no Pegasus Turbo 2 Esse tênis ele faz parte da categoria intermediária, ele seria um daily trainer Quando a Nike criou esse tênis, ele foi feito para alternar nos treinos Ao invés do corredor usar apenas o Vaporfly ou o Zoomfly nos treinos da semana A Nike criou um tênis mais flexível e com mais amortecimento Mas tudo isso ele não poderia deixar o tênis mais pesado, o tênis teria que continuar sendo leve Esse tênis é indicado para corredores com a pisada neutra e ele tem 10 milímetros de drop Sendo 18 milímetros na parte da frente por 28 milímetros na parte de trás Como eu disse, as mudanças estão no cabedal, dá uma olhada aqui no cabedal, nos detalhes Esse mesh está diferente, a ideia era deixar o tênis mais respirável e eu acho que eles conseguiram Está bem respirável, bem confortável esse mesh, material bem macio, acabamento muito bom, né? Como a gente vê em tênis da Nike Esse tênis aqui, ele tem esses 4 passadores, não são furos, né? São furos, mas eles acabam funcionando como passadores e tem mais um furo aqui e o furo extra A lingueta é super fininha, pouquíssimo enchimento de espuma Contraforte do tênis também, pouco enchimento de espuma Essa é uma outra mudança Eu estava com medo disso daqui machucar o Aquiles, mas não aconteceu, não O cadarço é muito bom, faz uma amarração muito boa, não solta durante a corrida Lateral do tênis, bem bonito, eu gostei bastante dessa cor aqui, cinza com rosa Contraforte do tênis, ele não tem clipagem interna Ele é um pouquinho rígido, mas não chega a ter aquele clipe plástico interno, né? Nem externo Dá uma olhada aqui nos dois extremos Um está escrito Running, outro tem os números aqui, 8888 Seria para preencher, mas ninguém acaba riscando o tênis Parte interna do tênis é um pouquinho diferente O switch da Nike um pouco menor A forma desse tênis aqui é média, alguns corredores acharam que a forma está mais estreita Mas a grande diferença está no cabedal, na malha do cabedal A base do tênis é a mesma, não mudou Só que esse cabedal deixa o tênis um pouco mais justo Eu sugiro que você compre um número maior do que o seu tênis casual E a entressola desse tênis aqui continua a mesma A parte de cima é React e a parte de baixo é ZoomX, como está escrito aqui Um tênis bem macio, mas ele não perde nada em responsividade Flexibilidade do tênis, tênis bastante flexível, naquela nossa escala de 1 a 3 Eu diria que é 2,5 Bastante flexível, mas essa parte aqui é um pouco mais firme Um tênis muito confortável aí para fazer vários tipos de treino E também eu vou pegar aqui o nosso durômetro Vamos ver a dureza dos dois tipos de materiais usados na entressola A dureza do React 35 e a dureza do ZoomX 34 Então é bem macio, eles preferem colocar a espuma mais macia embaixo E agora vamos dar uma olhada aqui no solado do tênis O solado também é igualzinho, geometria igual Só essa região do antepé e do calcanhar vão ter borracha com injeção de ar Borracha Blum Rubber, borracha bem macia Aquele tênis que você não escuta a batida durante a sua corrida E por falar em leveza, que a gente tem comentado bastante Vou pegar aqui a nossa amiga balança, vamos ver quanto está pesando o Turbo 2 O Nike ZoomX Pegasus Turbo 2 está pesando 216 gramas no tamanho 41 Apesar dele parecer um tênis bastante volumoso, bem grande Ele é muito leve, 216 gramas é bem leve mesmo O preço gerido desse tênis é de R$ 799,99 Eu vou procurar alguma promoção, já digo que é bem difícil Mas eu vou deixar o link aqui na descrição E lembrando que se você comprar através desse link Você estará ajudando o canal a trazer mais vídeos E fique agora com o fit, dá uma olhada como é que fica o Nike ZoomX Pegasus Turbo 2 nos pés E aí, o que você achou do Nike ZoomX Pegasus Turbo 2? Já correu com o Turbo 2? Já correu com o Turbo 1? Comenta aí, vai ser bem legal ler a sua opinião Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo Como sempre, não esquece de deixar aquele joinha Isso ajuda pra caramba na divulgação do canal Se você é novo por aqui, tá assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez Se inscreve no canal e faça parte da nossa comunidade dos fãs de tênis para corrida Muito obrigado por ter assistido até aqui E nos vemos na próxima, valeu, abraço a todos